Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, Daniel. Força! Foco! Pé, Daniel! Não, Daniel! Uma mão só! Cara, vou ficar... Faz o seguinte, então. Vou ficar aqui no corredor. Vou ficar... Olha aí o... Jesus! Olha esse bolo, cara. Olha esse bolo que deu demais. Ó, tem que ficar embaixo. Me respeita, Zeck! Me respeita, rapá! Para lá. Mas ele já tá chegando aqui, eu acho que a Andrea não vai conseguir alcançar aí. O que? Ele passou direto dentro do que? Ele pulou! Cês viram, mano? Pô, essa pista aqui é da Aurim, mano. É só... Ele pulou! Ele pulou! Ele pulou!